Bom, é, a gente tá, tem o pessoal fazendo muito barulho aqui na hora da entrada, quando aparecia o Flamengo no telão, de uma vibração muito grande, quando os jogadores foram arrumar, foram colocar os equipamentos no palco, também começou uma gritaria do Flamengo, então a gente tá muito bem representado aqui na plateia. Melão, melão, vamos lá, vamos lá, agora tá na hora de ter toda a nossa torcida aí, sob uma bandeira só. O Flamengo vem aí pra desafiar a poderosa Don Juan, então chega de experiência, porque a nação agora é uma só nação, não é isso, Tobô? É isso mesmo, dócil, bora então torcer muito pelo Flamengo, lembrando, joga contra a Don Juan agora e depois contra a Royal, e a gente, claro, tá torcendo muito, é o representante brasileiro, é o representante do CBLOL, e a gente sempre fala, quando chega o Mundial, não importa a equipe que vá, todo mundo aqui vai torcer pelo time que estiver lá, então somos todos Flamengo neste momento. Então, bom, a Don Juan no último jogo contra a Royal, primeiro jogo do dia, já mostrou alguns vacilos de início de jogo, principalmente na nossa principal arma, né, GSTV, na rota inferior, e você acha que talvez se o Flamengo pressionar mais do que a Royal pressionou, mais rápido, com mais força, dá pra levar. É um lugar que dá pra gente explorar sim, sem dúvida nenhuma, espero também a Don Juan agora bem mais ligada do que o primeiro jogo, porque eles passaram um aperto, agora é pra eles voltarem diferentes, pra eles voltarem renovados, e agora é hora da superstição, Skit, é hora de cada um pegar aí seu amuleto da sorte, começar a torcida, que o Flamengo tá fazendo seus bans. Bora então, Pix e Bans, Gidão, contra Flamengo e Esportes, e os primeiros bans, Yumi e Draven, respeitando então o Draven do pai, enquanto que o Pantham é retirado pelo Flamengo, Pantham que pelo visto, né gente, não vai aparecer nesse Mundial, né? Por enquanto não, na fase de grupos provavelmente aparece que alguém fala assim, ah, dá pra lidar, até lá descobre alguma coisa, por enquanto não vai passar, Kiana sendo banida também, então já removendo, vamos ficar de olho agora no que que eles vão tirar, talvez o Vlad da Don Juan, que a gente viu no último jogo, uma arma muito forte, mas não, é o Gragas que eles tiram. Por mais que o Vlad seja uma escolha muito forte, eu não vejo ele sendo escolhido na primeira rotação, então o Flamengo, ele tem uma certa liberdade em deixar ele passar nessas primeiras escolhas, é interessante que cada um faz bans bem direcionados com Yumi e Draven, tá certo? Que Yumi é uma escolha forte de qualquer jeito, mas é uma das escolhas fortes também do Lúcio, e por conta disso o Flamengo tem que banir a Kiana lá do vermelho. Então o first pick agora no Renekton, o Robô já garante a Nico, enquanto que o Shrimp vai mostrando aí, é, com o Thresh, e o Thresh fechado. Então o Lúcio vai jogar com o Thresh, a gente teve, né, quem acompanhou aí as partidas de solo queue do Flamengo, teve uma partida que o Lúcio foi de Thresh, que foi, ele destruiu o jogo. Tiveram várias, Thresh, Pyke, realmente estavam destruindo seus adversários nesse ponto da partida, ele, do início ao fim, colocando pressão, ficou surpreso com a Nico aparecendo tão cedo, tão rápido, enquanto Thalia e Kaisa já pro outro lado, interessante a Thalia também, acho que uma adaptação, pode ser muito bem na mão do Canyon pra fazer essa selva mais rápida, com mais força em cima da equipe do Flamengo, enquanto o Rek'Sai do Shrimp, eu tava com a expectativa de uma Elise pra ele poder jogar pro top, pro meio, fazer um pouco mais desses dives, mas a Rek'Sai também é super interessante. Interessante que até esse ponto, né, a Thalia tem uma flexibilidade, a gente não tem visto Thalia sendo escolhida aqui no Mundial, então vamos ver se realmente fica pro Canyon, se vai acabar indo pra mão do Showmaker, e por conta de como as escolhas foram até então, já dá uma grande diferença do que a gente tem visto nos últimos jogos, né, a gente não tá vendo nenhum dos dois times com a dupla de rota inferior já confirmada, a gente tem uma escolha de solo laner pra cada lado, então essa segunda rotação de bans agora é bem importante também. É, primeiro foi no Nautilus, né, o segundo na Zaya, então a Daewon ainda atirando, né, muito, focando muito nessa rota inferior, até porque já tem um suporte, né, então basta realmente agora retirar os atiradores, Flamengo fará o seu último ban. Interessante que a Daewon vem com uma proposta muito diferente pro primeiro jogo, principalmente em tempo de jogo, vão jogar pra cima dessa vez, vão jogar pra ganhar cedo, a Kaisa é uma escolha também segura pro núcleo, é um dos atiradores mais seguros atuais, pra jogar na rota inferior sem se expor muito, enquanto você tem Alistar, Nautilus, né, você tem já dois suportes de engage sendo banidos, que são também as duas principais duplas da Kaisa, pra não dar também uma opção dela pra conseguir trocar, enquanto Irelia de Robô e Goku. Exato, né, flexibilidade aí retirada, então, uma força de flexibilidade de retirada do Flamengo. Merck TT fará a quarta escolha agora, deve deixar, né, provavelmente a escolha do topo ou do meio por último, né. Acho que é o que vale, deixar essa última escolha, pegar agora o atirador e deixar uma arma pro robô ou pro Goku. Sem dúvida, é hora de escolher o atirador, acaba vindo o Kaisa e aí pra mão do BRTT. Tava pensando que ele poderia vir com alguma coisa talvez um pouquinho mais agressiva, como uma Vayne, mas sem você saber o suporte do time da Daewon, realmente é complicado você fazer uma escolha muito agressiva nessa quarta escolha. E agora a gente vai ter um counterpick. Não sei se tem muita chance dessa Nico sair da rota superior, mas com certeza é uma das coisas que cada um tem que tomar cuidado agora da maneira que eles forem fazer essas últimas duas escolhas. Olha, se for a rota superior, desde o início então, caso, nesse confio, seria uma escolha realmente do Flamengo, porque a gente viu o Renekton first pick, o Flamengo já aceitando esse matchup. Sim, sim, é bem possível mesmo, mas Nico versus Renekton, ela lida bem, consegue kaitar bem, mas com todas as vezes tem que tomar um certo cuidado com a win do Renekton pra não cair nessas trocas, enquanto Pyke vem bem confiante nessa rota inferior dessa vez, hein? É, Kaisa e Pyke então, bastante controle de grupo e dano principalmente, esse Ryze vai pra rota do meio, portanto, tudo bem que ainda pode ter flexibilidade, né, Renekton no meio, ou Ryze top, não tem problema. O Atrox agora sendo cogitado e aparentemente, é, fechado então o Atrox a favor do Flamengo. O Atrox é nervadíssimo. É, e os dois lados vêm com um double flex, né, o Pyke, desculpa, o Ryze e o Renekton podem jogar as duas rotas solo, a mesma coisa pro time do Flamengo, tendo algumas diferenças, claro, em poder, em como que você justamente vai jogar com esse campeão, e é por isso que a gente tá vendo agora as mudanças aqui entre o jogador, a gente vê o Nuguri, agora ele com o Ryze e o Renekton indo pra mão do Showmaker na rota do meio, então até bem o que o Skit falou, sobre o all-win, né, do Renekton pra cima da Nico, realmente é um all-win complicado, é um all-win forte, mas na rota do meio, que é uma rota muito mais curta do que a rota superior, é mais difícil ele ter esse tipo de espaço, mas ainda é um campeão que pressiona muito, pune muito. O ponto aqui é o seguinte, a Dawn não vai ter a mesma tranquilidade de jogar contra o Flamengo que eles tiveram jogando contra o Royal Youth, que era de ter as kleptomoncias, continuar farmando, jogar pro late game. Essa é uma composição que eles não tem muita segurança pro late game, não é uma segurança maior do que tem pro lado do time do Flamengo, porque tem o atirador Akaisa, que tem uma crescente boa, mas que não é aquela Akaisa que destrói o late game, como era no lançamento dela, e o Ryze também, a build, que se você faz uma build mais defensiva, você também não é aquele campeão tão destruidor no late game, mas é um split push forte, é uma iniciação forte, e essa tá ali é pra colocar muito ritmo na selva. Se o Canyon vier de novo tímido, apático pra esse jogo, é um jogo bom do Flamengo, dá pra... Depois de ver o draft, o Flamengo tem condição de ganhar. Eu sinto, no entanto, que o Canyon agora vai vir jogar pra cima, principalmente pelo Renekton no meio. O flash W do Renekton pra poder stunar com o combo de Thalia é muito rápido, por mais que sim, é mais difícil você pegar essa Nico, ela também é muito mais fácil de ser combada com a Thalia esperando na moita, o flash W do Renekton atordoou, puxou, já era pra Nico. Então tem que tomar bastante cuidado, o controle de Hill é primordial nesse jogo. Então vamos lá, sem mais delongas, estreia do Flamengo no Mundial 2019, Day One contra Flamengo. Vamos ver então o Flamengo como que se comporta, ficar de olho no shrimp desse início de jogo, acho que é o principal nesse momento. É ele que tem que digitar esse ritmo, é ele que tem que abrir o espaço. Obviamente que todas as rotas são importantes, você tem a vantagem, um V1, dois V2, mas pelo menos já começam com vantagem de visão, já sabem onde tá o time adversário. Perfeito, já vários pins e com isso também abre espaço para que o Flamengo faça a invasão. Então agora tenta ali compensar, o BRTT aparentemente colocou uma sentinela avançada, a equipe da Day One deixa aqui uma sentinela próxima do vermelho e aparentemente também vão retornar para a base. O robô já fica no topo, só ali aguardando o início da fase de rotas, a gente vê realmente dos feitiços. Alguma menção, Skit? Nenhuma menção especial, só anota porque tá sendo muito comum entre os caçadores, fica a dica aí para todo mundo na solo kill, para quem não tá fazendo ainda. Você inicia, bota uma sentinela, reseta e troca a lente. Você troca a sentinela pela lente nos caçadores, isso já tá sendo super comum, alguns suportes estão fazendo isso também, como a gente já pode ver. Então você tem essa ward nível 1, para você ter um controle adversário, daí você volta para poder limpar também a visão adversária e ter um pouco mais de controle. Você vê que o Pike trocou para a lente, indicando já que depois, quando chegar na rota, ele vai querer ter um controle maior da região, para talvez até armar a chegada do Kenny mais fácil. Interessante, né? A inversão aqui feita, né? O BRTT vai ficar na rota do meio, né? Perdão, na verdade é a Nico ali com a Katie, só para me enganar. Enquanto que agora o vermelho vai sendo roubado. E a Rek'Sai também não invadiu, não se sentiu a vontade para invadir, tomou o Invade e tá aí, a jogada do topo. Robô, sai daí meu filho, vamos ver se ele vai conseguir ainda ter tempo. Kenny agora aparece, atualmente já pegou o controle de grupo até sair, o robô ainda tenta se G-posicionar. Perde o Flash, mas vai sobreviver. O problema aqui é você perder o Flash e toda essa vida, você já fica muito atrás de uma rota muito difícil. Você tá lidando com o Showmaker, e não com o Nuguri, mas ainda assim, muito difícil para ele, de você realmente conseguir o lance. Então a gente tem realmente a Thalia jogando com o Renekton, conseguindo essa pressão antes, conseguindo realmente criar esse espaço para o seu aliado logo no início da partida. E fica a pergunta, e a questão do robô de ter tomado o lance, sabendo que não tinha o controle do topside, sabendo que a Thalia poderia ter feito justamente isso. É, acho que esse é o grande ponto, né? Ele estava completamente ciente do vermelho sendo roubado, e consequentemente um gank level 2 nessa roda superior. O Shrimp agora vai também fazendo o roubo, né? Garantiu o vermelho, vai fazendo as Aquaminas. Diga, Jesse, vai ver. Falar que o copo, para mim, tá meio cheio nesse ponto, porque se eles não tinham consciência que a Thalia podia estar lá, eles tiveram agora o Shrimp invadindo. E olha só, pode ter a primeira eliminação, Flash defensivo do Lúcio, o Silver ainda consegue se reposicionar, teve o curar também, né? Por parte do nuclear, então o Pyke ainda vive. Foi no limite agora, por muito pouco, o Pyke até talvez com mais dois ataques ali teria levado a base. É bom que o Shrimp acabou invadindo, ele conseguiu roubar o vermelho, ele roubou também um pedaço ali das Aquaminas, da parte de baixo da selva do Canyon, e agora ele está fazendo o céu azul. Então, por conta de ter tido essa informação do gank na rota superior, eles acabaram conseguindo reagir bem também do outro lado do mapa. O ponto é que o robô até agora não conseguiu nem chegar na Wave, por conta da pressão que o Showmaker tem para cima dele. Nossa, isso aí, olha o que o Showmaker fez com a onda de Minions, né? Acabou o top, não. Acabou o top, basicamente, pelo que aconteceu. Nossa, o robô ainda conseguiu pelo menos sair, ainda tenta aproximação. First land para o Canyon. A expectativa já da Thalia com o Renéctro, de jogar em cima, de você iniciar a tordoar, conseguir a jogada e o combo. O Canyon mostrou muito dessa atitude, pela escolha mesmo, pelo combo que eles tinham, que gostariam de jogar para cima. Não fez isso no meio, fez isso no topo, mas de qualquer maneira. Foi agora para cima o Shrimp, ainda vai tentar a eliminação, ganhar esse 1 vs 1. Está descendo também o robô, está chegando no Guri antes. Eles vão tentar garantir ali o abate, o Goku tenta se aproximar o mais rápido possível. Fica agora essa luta, o Canyon não tem flash, mas o dano do Renéctro é muito grande. Garante essa primeira eliminação, o robô vai ganhando muito tempo, o Nuguri vai ficando para trás, ele não tem mana, não tem nada para sair. Duh, ball, kill nas mãos do Shrimp! E esse é o jogo do Shrimp, respondendo o adversário, indo para cima, mas assim não. Olha, Shrimp, toma cuidado. Enquanto isso, foi para cima o Renéctro, o Maker pode garantir a eliminação, ainda tem aqui a mobilidade, o seu turno vai sair com vida. Perigoso, perigoso, Shrimp! Dois grandes lances e depois, dando de cara com o Renéctro, que já está relativamente grande. Ainda assim, vai se mantendo, o resto do time também está respondendo bem, rota do meio, a gente vê que tem que fazer um cruzado aqui, de Nico versus Ryze, no caso. 33 a 34 e 21 a 7. Exato, então você vê que a diferença já é bem grande, principalmente no topo, e eles não querem parar não. É impressionante, porque ele não quer fazer a vida do robô insuportável, né? Vamos ver se ele vai conseguir. O Atrox já está relativamente fraco, e você vai deixar o campeão assim mais atrás ainda. O assornamento pegou, vai ter o controle de grupo do Canyon, vai ser difícil para o robô tentar sair, ele até utiliza o W, mas vai cair na sequência, vai se furando pelo menos um pouco, mas realmente não tem como sair. Então, não está tendo cobertura, não está tendo proteção, o Canyon não está nem farmando direito. Ele está focado em deixar um Renéctro gigante, porque sabe que um Renéctro gigante acaba com o jogo. Era a expectativa até do primeiro jogo do dia, que a gente achava que o Armut ia jogar para ele, vai ficar um Renéctro gigante. E está aí a jogada do Chip, jogando bem demais, tanto ele robou conseguindo aparecer também, não acertou muito o seu combo, mas no fim o Goku chega para cobrar bem. Está aí, realmente, dois a base essas novas de Rimp, o robô sai com vida ainda dessa troca intensa, né? Interessante, né? Se o Showmaker, de repente, sofresse um controle de grupo a mais, poderia até ter sido uma terceira eliminação. Mas o fato é, foi bom, no ouro empatados, claro, roubou muito atrás nesse momento contra o Renéctro, 38x7, mas ainda assim, tem formas de você se recuperar. E agora, o Shrimp, o que ele faz um pouco sua vantagem? A gente não viu muita ação pela rota inferior, então o Shrimp está dando uma cobertura mais pela parte de cima, muito porque a Damon também está jogando por lá, então eles não estão optando muito pelo crossmap. No entanto, nesse momento, eu acho que vale a pena. Vamos ver se ele pega no Guri antes. Lembrando, no Guri não tem flash, ainda por cima tem a jogada do Goku, ele vai para cima e garante! Eliminação! Os teleportes, será que vão cobrar? Chega o Renéctro, está level 6, com o Timer Shrimp ainda tenta sair, mas vai ser neutralizado e eliminado. Um belo TP, uma resposta rápida, mas o lance foi muito bom. O Jesse V estava falando mais cedo do combo do Goku com o Shrimp, esse duo de midião que é importante aparecer. Conseguiram fazer um bom lance inicial, cobraram no Guri, por mais que o Showmaker tenha aparecido. E agora a rota inferior. Exato, ainda tenta sair aqui, o Back TT consegue, o Lucidapa assim para o lado, e olha o Pyke, pode ser eliminado! Back TT garante o abate! Bem, TT saiu bem demais com seu flash, logo após o Lucy virando com a sentença, uma resposta rápida, não deixando a Damwon crescer no jogo. Mais uma vez, estão travando o time adversário, conseguindo brigar, e agora o Flau está bem, está muito bem nesse início de partida. Realmente, a gente viu todas as dificuldades, o robô no início do jogo, mas como a gente faz? Dá para voltar para o jogo sempre, você tem as possibilidades. Se de repente uma rota está muito bem, a outra consegue compensar. E olha só, no Guri não tem flash. Shrimp pode tentar chegar, a gente está escutando inclusive aqui, nossa, a torcida brasileira gritando lá para o Flamengo. O pessoal está animado. E tem que estar, tem que estar isso, que a gente... E olha, o Guri está animado agora, ele está do Nuguri, Shrimp! Exato, o golpear já pegou, ele tenta aproximação, chega agora também o Goku, ainda tenta o abate, mas o controle do Kenny, o Goku também será cobrado, tem o Pyke chegando, não tem para onde ele correr, double kill nas mãos do Kenny. A ideia foi boa, mas a resposta também foi muito rápida do outro lado. Pequeno missplay do Goku, que cobrou, que acabou custando dois abates para o outro lado, sem resposta nenhuma. Ainda assim, está ok, está dentro do controle, você tem uns lances assim, não atrapalha tanto, não é o fim de partida. no topo, o Robô está conseguindo se recuperar, está voltando um pouco para o ritmo, conseguindo um pouquinho de recurso, enquanto a rota inferior ainda continua muito bem. Exato, acho que essa parte da rota inferior que pode ser um grande fator importante, porque lembrando, o Flamengo realmente joga muito em torno do BRTT e do Lúcio, se eles conseguirem ficar fortes, é o estilo de jogo que o Flamengo já se propõe. O Marquete crescendo, tomando ponto de objetivo, contra esses lances iniciados. E o replay daquele lance que foi incrível. O BRTT iniciando bem, bem posicionado, acima de tudo, e saindo da iniciação adversária. E aí os ETs foram lá, aceitência, o Lúcio reagiu rápido, reagiu bem, conseguiram o abate, ainda puxou para a torre, para finalizar. E aí no detalhe, o Back TT, vamos ver. Olha só, falou. Aqui não. Aqui não. Vamos ver, vamos ver, tem que torcer bastante e que continue fazendo um bom jogo. A parte boa para a gente é que o robô que teve toda aquela desvantagem no começo do jogo, não está tendo a vantagem aumentada agora. Ele está ali naquela, naquele parâmetro de 30 de diferença, já desde que rolou toda aquela briga, toda aquela luta na rota superior. o Flamengo tentou abusar até demais dessa falta de flash. Olha, agora no ao vivo, foi para cima, o Beryl, ele até conseguiu o puxão, mas nada muito preocupante em cima do Lúcio. O Lúcio tem flash também, se precisasse sair. Mas é legal de você ver o time brasileiro tentando punir ao máximo essa falta de feitiço, aproveitando a janela do outro lado para conseguir criar alguma coisa. Então mostrando que estão bem atentos para tudo que o adversário tem ou não tem no momento para conseguir fazer esse tipo de jogada. Como você falou, a GSTV foi um pouco longe demais, talvez. E agora o robô, olha, quer aumentar a vantagem. Exato. Será que ele consegue sair desse dive? Ele tem flash ainda para ganhar tempo, mas é muito dano sendo causado. Ele nem... Eu acho que ele nem quis mesmo gastar o flash. A troca de agro foi muito boa dos dois de iniciar. Se o Shomei quer pegar o agro mais cedo, aí talvez eles conseguem... Ele consegue virar, trabalhar com a torre. Mas ele esperou direitinho, derrubou o torre, correu para meio que fora dos minions. Quando ele estava meio rendido, a Thalia só puxou o combo e foi eliminado. Realmente não está tendo um início de jogo muito bom no momento. e o Renekton vai levar essa torre, todas as barricadas. Está muito grande. Uma jogada que fica barata para o time da Dão, porque o dragão que a gente tem é o dragão das nuvens para pegar aqui embaixo. O Flamengo até responde, mas a maioria dos jogos que a gente está vendo aqui no Mundial estão sendo bem definidos aos 10 minutos. Olha só, o pai que foi pego e na pata eliminação. Totalmente burstado, velho. O combo está em dia da Caitlyn e, já está vendo, para você, agora vai resetar. Inverte? Já está invertendo? Já está invertendo? Tem que inverter. Como eu ia dizer, o foco no Arauto está sendo muito relevante aqui no Mundial. Eles já vão perder essa torre da rota superior, então eles precisam pelo menos do Arauto para tentar compensar um pouco. A primeira torre é muito recurso, mas recurso extremamente concentrado por parte do time da Dão. eles têm o Canyon e eles têm o Renekton, Thalia e Renekton com recurso. Você vê que na rota inferior a Kai'Sa está com duas picaretas tão ruim que tem sido as voltas para a base dela. Duas picaretas sem a lágrima. É só o início das duas picaretas, então nem começou a ele destacar. É um item de Guinsoo, um item da Monamune que nem vai conseguir destacar a lágrima como você falou, é um começo muito estranho, muito ruim, que acabou sendo forçado por conta dessas jogadas na rota inferior. E que continue sendo forçadas para que realmente o BRTT e o Luz possam abrir vantagem contra a rota inferior da Adão ou até para compensar justamente o foco da rota superior onde acabou deixando o robô bastante enfraquecido. O nuclear também está mais lento, enfraquecido, o chilindro está relativamente ok, mas ele realmente vai ter um início mais lento porque é normal até os duas picaretas com a lágrima porque você já está começando a destacar e você quer upar o seu Q o mais rápido possível. Fechando o Manamune com duas picaretas você tem o Q upado, mas ele já está atrasado e não tem a lágrima, então fica um pouco mais lento e o BRTT está fazendo do seu jogo, já está muito bem na partida. Agora o alvo é esse arauto, quem controla ele primeiro e quem vai conseguir fazer o objetivo. Perfeito, Skit, vamos lá uma olhada então. Enquanto isso na rota inferior fica agora o Atroxon to Rise, né? Então realmente o robô agora enfrentando o Nuguri, né? Confronto de fato dos top laners. Só que uma diferença um pouco grande do early game principalmente. então 110,64, né? Então... O robô foi muito focado, completamente anulado realmente para o sininho de partida e o Lúcio quer fazer a play. Quer achar alguém para eliminar na passagem, talvez precisasse de um pouco mais de visão no início e olha a diferença. o Shoemaker está com 6 mil de ouro. Foi tudo nele, foi torre nele, foi tudo para ele. O resto do mapa até que não está tão longe. Você vê que o Kane e o Nuguri estão na frente, mas estão próximos... Está próximo do Goku, Shunip e o BRTT. Sim, mas o robô está mais próximo do Lucy do que do próximo adversário do Adon. É, realmente, questão do Renekton... É, quase metade do ouro, né? Nós vamos usar trocas, por exemplo, em relação ao Renekton que foi e a lane fez. E você... Tudo isso acontece, o pessoal pode até olhar para o robô e falar, né? Por que você está assim? Mas não foi só ele. Obviamente que você tem algumas coisinhas de posicionamento no início que não ajudaram, mas tudo de cobertura. Foi muito o foco da Adon foi em cima dele e não teve uma resposta do mesmo tamanho do outro lado. Com isso, eles foram ficando cada vez para trás e agora tem que lidar, né? Principalmente que o Serenekton já está com a lança do Shoji. O Aralto, né? Fica nas mãos, então, da Adon. Eles vão poder, então, levar mais uma torre. Vamos ver se eles vão tentar acelerar ali na rota do meio para levar as barricadas. De jeito que possa ser uma oportunidade para eles. mas o robô consegue levar uma barricada na rota inferior. Quase que o Barrier foi bem. E está aqui, ó. Realmente, quem não já invocou o Aralto, eles querem tentar levar o máximo de barricadas possíveis. Eu acho que eles querem brigar, até. O Chico está chegando. Você tem... Olha, o robô está dando B e tem teleporte, hein? É, mas vai brigar com o por aqui. É um pouco difícil. A Nico é a esperança se eles tentarem dervar. Se eles tentarem realmente fazer a play. É, o Goku ali, né? Está naquela cópia, né? Então, olha... Convenhamos que não foi um Aralto muito bom, né? E no último... No último jogo, o Milão estava comentando antes dessa partida até que a Dawn 1 entrou no jogo da Royal. Estou começando a achar que esse é o jogo da Dawn 1 mesmo. É o jogo na rota do meio com cinco para ver se consegue uma teamfight e snowball em cima disso abre espaço. Coisa que o Flamengo soube recuar e não entregar para eles. É, o Flamengo está jogando bem. Está jogando até de uma maneira inteligente em tentar reduzir, né? Os danos que eles tiveram por conta daquela primeira jogada. O nível 1 que foi roubado vermelho. Eles tomaram a eliminação no top. o robô ficou muito atrás por conta de toda aquela primeira jogada, né? De todo aquele começo do jogo. Então eles têm que fazer escolhas. Eles têm realmente escolher como que eles vão jogar. Não dava para eles quererem jogar um 5 contra 5 com a diferença de ouro que a gente viu, a diferença de temização que o time da Dawn tem nesse momento. Eles preferiram abrir mão do Aralto e tentar neutralizar o efeito do Aralto na rota do meio levando a rota inferior. Flash por Flash. Ainda tenta virar o Nuguri. Lembrando que tem o Pyke por aqui chegando. Eles vão se reposicionar. No fim das constam, ficou Flash do Ryze pelo Flash da... Nuguri respondeu rápido de novo. Eu pensei que o Goku ia tentar prender ele primeiro, né? Antes de você flechar com o Ultimate. Talvez se flechasse realmente com o Ultimate já caindo bem no finalzinho dele fosse possível. Mas ainda assim, conseguiu sair Nuguri se mostrando mais uma vez um excelente jogador. Mas o Goku agora recua, segura a torre e não perde muito mais. E sempre o BRTT e Lucy de mãos dadas, né? Já tem o Gumi do Infinito. Vamos fazer agora o Dragão do Oceano. Pelo menos nesse ponto, né? Por um time que está à frente, os dragões que estão vindo não estão atrapalhando o Flamengo, né? E agora também as barricadas. Sete barricadas a um a favor do Adão. Você tem que ver que o jogo do Flamengo agora é de segurar, esperar o seu momento. Estão conseguindo entregar um pouco mais para o robô. Adão está jogando muito em volta do Showmaker. Ele está se unindo com a equipe constantemente. Com isso, o robô pode criar um pouco de espaço, né? Pode, quem sabe, voltar nessa partida. E eles querem pegar o Nuguri agora. E dessa vez não tem Flash. E para onde você vai, Nuguri ainda tenta ali. Chega o robô no teleporte. Todo mundo em cima do Rise. E eles vão garantir a eliminação. Fica nas mãos do Shrimp. Chega agora também o Showmaker. Vai tentar neutralizar. Ultimate do Goku tenta parar um pouco as jogadas. Ultimate do Pyke acaba não pegando. Tem o W agora. O Nuclear garante eliminação no W. Enquanto isso, o Showmaker vai tentar o dive. A 2 pode ser focada. Eles ainda tentam a eliminação. Ele está atacando a torre demais. Ele se curou na sequência. Ainda teve o Nuclear também utilizando o Curar. O Pyke vai pagar a conta. O Goku garante eliminação. O robô quer cobrar. Parece que ele quer mais. Ele levou o Showmaker por muito pouco. O Kenyon, no entanto, continua pela jogada. Nossa, sai daí. BKTT consegue se reposicionar. E, gente, o W da Kaiça que elimina e a vida que o Showmaker saiu. Nossa, se ele cai, ele está valendo muito. Tanto ele quanto o Kenyon, estão valendo demais essa jogada. Até mais a sentença do Lúcio se pega no próximo alvo que ele deixou que o Baryl estava morto e foi para o próximo. Infelizmente, não conseguiu. E o Goku... Ele tem vantagem de visão. Ele estava esperando justamente isso. Chegou perto da M8, caía. Goku, mais uma vez. Está jogando muito bem. Está se posicionando bem. Está acertando a maioria do que tem que acertar. E está segurando bastante esse jogo com o Flamengo. Acho que segura de ponto. A vantagem do ouro não dispara. Estamos com quase 17 minutos de jogo. Não, ontem, por volta de 1.400 de ouro à frente. Realmente, não é uma grande diferença. E daqui a pouco... Daqui a pouco não. Vai demorar um pouquinho. Mas ele já roubou. Tem que tomar cuidado. Ele tem aquele passinho para o lado. Conseguiu desviar. Ainda tem o seu Ennis. Olha o Flash. Aliás, o teleporte. Está chegando. O robô ainda tenta sair. Mas acaba que realmente o Nogur e o Kenner conseguiram sair muito rápido. E o outro, não é o Flash do Kenner? Saiu com o Flash. Foi uma jogada boa do robô. Agora ele mostrou calma e virou no adversário o mesmo atrás. Mostrou que podia brigar se ele pega ali e joga para cima. É a Trox, hein, gente. Exato. Ele consegue se recuperar. Aqui no início, você vê que não foi tudo acertadinho. Depois, conseguiram realmente prender. O Chico jogou para cima. Foi o combo todo. Eliminação rápida. Tem que ser. Enquanto o Showmaker quase que elimina, mas foi o robô de novo que salvou. Jogou para cima, conseguiu seu espaço. E se a Kai'Sa não acerta esse W, ele sai vivo do lance. Depois o Showmaker, no entanto, tancou demais porque o Ultimate acabou puxando o Agro quando ele chegou perto do seu adversário e o Beryl acabou pagando por tudo que aconteceu. Lembrando, teve o curar da Kai'Sa. Foi realmente o Showmaker que recebeu muita ajuda para sobreviver. É que agora o Flamengo não tem muito recurso, eles não tem nenhum flash, mesma coisa, só o Núcleer tem por parte do time da Dão, os Ultimates aqui. Tem pouco a ser cargas, o time do Flamengo, mas o ideal era tentar cobrar esse neutralizado da Thalia. Tentar quebrar um pouco o jogo dela e pegar esse ouro colocaria muito de volta o robô ou cresceria ainda mais o BRTT. É um neutralizado que ajuda bastante o time do Flamengo agora. Então, o que eu ia falar é que se o BRTT crescer, conseguir ficar realmente forte, continuar grande, com o Goku dando pil, sendo esse campeão que absorve muito bem a entrada adversária com o Trash, ele vira um monstro nessa partida. Ninguém vai conseguir chegar perto dele sem ser muito cobrado. Podem cobrar? Vão cobrar, aparentemente, não, o grupo foi para o outro lado, mas não vão chegar, realmente. Ele sabia, o Shuipe sabia, mas falou, já está longe, não vale a pena realmente ir tão longe assim. O BRTT vai segurando a rota do meio, muita facilidade com a Keaton, e as armadilhas ainda para utilizar, olha como controla o terreno aqui nessa parte do meio. Enquanto isso, o jogo dá uma acalmada, acho que o G3 ficou muito bem, sem os feitiços, os dois times também ficam meio viciosos de fazer alguma play, mas em contrapartida, o René Ecton leva agora a segunda torre do jogo a favor da Dão. Eles ainda vão aproveitando um pouco dessa vantagem, eles ainda vão aproveitando do que eles têm de tão forte. No topo, talvez façam um dive em cima do Nuguri, sempre um pouco arriscado. Mas tem que tomar cuidado, o Flamengo, para não perder a T2 da rota inferior, acho que até inclusive já perdeu, porque realmente está ali, está chegando lá, e o problema é que não estão levando nada com isso, então vamos levar talvez essa torre 1, essa T1 do topo, e abdicaram da rota inferior, falaram que não querem lidar com o Cirenec, não querem lidar com o Showmaker, acabaram sendo um pouco lentos nas decisões, nas chamadas agora. Então entregam duas torres, o Showmaker cresce mais, mas como já tinha falado mais cedo, ainda é muito recurso para uma pessoa, para o Renekton, se você consegue controlar, travar ele em uma teamfight, melhora muito. O Robô não conseguiu levar a torre da rota superior, ainda está com pouquíssima vida, mas o suficiente para ficar em pé, ele tenta se recuperar no farm, foi para a rota do meio, agora a equipe da Down On, a gente vai ver o Robô até voltando para a base, então aquela torre ainda vai permanecer em pé, o Flamengo ainda não conseguiu a sua primeira torre na partida. Demora para limpar os nerfs da Trox, talvez entrando um pouco na velocidade, em que ele consegue realmente impactar nessa rota, na rota do meio, uma caping vai segurar, vai farmar de longe, segurar o máximo possível até trocar um pouco o seu adversário, interessante ver que o Núcleer que estava atrás de farm na rota, com todas as rotações, de chegada, de briga com o Sunti BRTT, acabou que, ele chegou, chega nessa caping, consegue melhorar um pouco o seu estado na partida, e agora todo mundo no rio, porque querem brigar. Olha o Pyke, pode ser o primeiro eliminado, o Shuigo foi pego na sequência, ainda tem a passagem sombria, ele não consegue clicar, e ainda chega, agora o Showmaker com muito dano, com muita vida, pode garantir eliminação, o Núcleer utiliza o Ultimate, tenta se repulsionar o Lucy, ele ainda está vivo, mas será que vai sobreviver? Finalmente eliminado, tentaram eliminar o Nuguri, não conseguiram, o Goku tentou encaixar, também o aprisionamento não pegou, o Beck tentou dar o passinho para o lado, tentando sair, já são três eliminações, pode vir a quarta na sequência, ainda assim consegue, pelo menos, cobrar o Pyke, o Kenyan utiliza ali, o cronômetro vai sobreviver do Nuguri, ele também sai vivo, o Goku quase consegue duas eliminações, com o Ultimate pegando no Kenyan, ele utiliza o cronômetro, reseta o Agro, vai para o Nuguri, ele prende o Nuguri, e no fim ele sai com o Flash pela parede, por muito, muito pouco, o Goku não cobra quase que todo mundo do outro lado, enquanto isso, o Flamengo agora foi um pouco longe, sem visão, sem cobertura, tem muito engage do outro lado, tem esse Pyke, tem essa Atalia, que tem um combo muito rápido, e foram cobrados, novamente, a D1 está sendo mais rápida, mais decisiva, do que o Flamengo nessas decisões. Até agora, a gente vai ver o Pyke, ele puxou o Shrimp, e aí acabou. Só o dano do puxão também, já machucou bastante, mas está faltando realmente, impor seu ritmo, aqui para o Flamengo, nesse momento, de você conseguir, criar essas jogadas, e não é que eles não estão tentando, eles já tentaram, em volta do Nuguri, diversas vezes, estão bem preocupados com ele, mas o resto do time, está tendo muita liberdade, e aí eles estão avançando, e reparem no lance, aqui, ele prendeu o Canyon, ia levar a torre, opa, não levou, foi para o Nuguri, ele prendeu o Nuguri, usou a Bracera, que saiu pela parede com o Flash, e não caiu. Muito triste, realmente, porque assim, aí ia compensar um pouco, dois abates, exato. O que eu sinto, é que o Flamengo, não está fazendo o jogo, para o BRTT ainda, eles tentaram, nesse momento, entrar na selva, garantir uma eliminação, usando o combo de controle, de grupo que eles têm, com Shrimp, Lucy, Goku, e não dando a condição, para Keaton embater, você fazer esse tipo, de jogada, de picote, de entrar na selva, adversária sem visão, não é da conforto, para o seu atirador, tanto é que o BRTT, acaba morrendo sozinho, porque ninguém, está lá para ajudar ele, a brigar com o Nuguri. Robô, tenta ainda se reposicionar, tem muito dano no Gennett, o Chumengo foi até puxado, o time a gente roubou agora, ele vai ser convidado. Só lembrando pessoal, que o Flamengo, volta a jogar hoje, por volta do meio dia, contra a Royal, a Don Won, para muitos, é o melhor time, do play-in, a equipe coreana, então realmente, é um grande adversário, dificílimo de vencer, e claro, um confronto mais franco, digamos assim, e vai disputar, essa vaga, nesse grupo D, contra a equipe turca, provavelmente. Don Won é um time, de semifinal de mundial. Só isso. Exato. É um time muito forte, nesse momento, no mínimo, a expectativa para eles. E agora, o Flamengo, está fazendo uma excelente partida, pode estar atrás, o nível 1, atrapalhou muito, atrapalhou muita coisa, e agora no topo. Nossa, quase pegou aprisionamento, ali do Goku, de repente levar, essa primeira torre no jogo, ajudar uma moral, abre o placar nesse quesito, controlar agora, visão em torno do Barão, a gente sabe que, erros podem acontecer, então, a própria Don Won também, pode cometer algum equívoco, e aí o Flamengo, tentar aproveitar, vocês falaram já muito bem, tentar jogar um pouco mais, em torno do BRTT, essa Keitan, que já está com dois itens, principalmente esse canhão, já proporciona, olha, está aí, deu um ataque, muito alto, deu 400. Você muda um pouco, a atitude, de jogar para esses pick-offs, e se jogar em volta, das armadilhas da Keitan, ela vai ser a iniciação, por assim dizer, enquanto no topo, de novo. Exato, os dois vai para o 14, ainda tenta a troca, o Robô Tente se quer posicionar, gasta ultimente, mas aqui, muito mais para sair, do que realmente para trocar, contra o Showmaker, até basta ver itemização, o Robô Tente para o segundo, o grande item, o Showmaker tenta para o terceiro, mas no terceiro, já está encaminhado. Renekton, que está tão na frente, de uma troca, que nem se preocupou, em fazer um carrasco, nem se preocupou, em tirar a cura dele, de tão confiante, que ele está em seu próprio dano, enquanto Pyke, nesses momentos, é chato de lidar, quando você não tem a vantagem de visão. Ainda bem que o Barry errou, ele poderia realmente, tornar uma grande dor de cabeça, para o Flamengo. Agora, é tentar manter o máximo possível, em volta desse barão, você vê que não é fácil, o jogo de sentinelas, por lá, está um pouco complicado, eles têm algumas, boas sentinelas, mais avançadas, que estão, dando uma boa visão do Hill, mas ainda assim, é a Daon, constantemente tentando avançar, constantemente tentando, então terá isso. Fecha agora, por Esterac, o Showmaker. Então, se esse Renekton, já estava difícil de eliminar, agora então, muito pior. Zonya nas mãos do Goku, já há algum tempo. Interessante que o robô, fecha o seu segundo grande item, então tenta, pouco a pouco, voltar para a partida. Acredito que agora, controlar realmente, a visão em torno do barão, até porque a Daon faz um barão rápido, tem um buff da montanha, tem Ryze e Kaisa, então não pode vacilar, não pode deixar sem visão, esse convívio do barão. E claro, se caso fosse iniciado, e aí se o Shubi conseguisse um roubo, poderia mudar muito, a história desse jogo. Kaisa que já está, online no jogo, já está bem forte, três itens, permitindo que ela consiga brigar, que ela consiga entrar, então aquela Kaisa, aquele núcleer, mais medroso do que a gente estava vendo antes, não deve acontecer mais, ele deve estar bem confiante agora, para conseguir brigar, quando for necessário, principalmente se ele achar, uma entrada junto com o Renekton, na Cape. Tem que tomar cuidado com o Pag, que está por aqui, o Goku também está fazendo, ótimo, o Goku utilizou ali, a sua cópia, para realmente atrapalhar, o puxão do Pag. Enquanto isso, o Renekton na rota inferior, vai chegando na base do Flamengo, o Flamengo tenta aqui, criar uma armadilha, Lucy, sai daí meu filho, o Pag pode tentar mais uma vez, o puxão, pegou no BHTT, porém, teve agora, a jogada da Thalia, chegou agora, também o Showmaker, nossa, fecharam a porta para o Showmaker, falaram, o Showmaker não vai entrar, só que quem fechou, foi o companheiro. não deixou o Renekton entrar por ali não, vão ter vantagem do meio agora, tem prioridade da rota do meio, vão entrar nesse cenário de cerco, o BHTT já está sem flash, tem que tomar muito cuidado, quem está abrindo espaço agora, nessa partida, é o Beryl, é esse Pyke fazendo lance, e direto para o Barão. Perfeito, mas o Flamengo está ciente, viu né, tinha uma sentinela dentro do Covil, vão tentar chegar a tempo, Shreep, meu filho, vai lá e rouba esse Barão, mas nossa, já caiu muito rápido, é muito rápido, é o poder do Ryze nessa situação, mas eles querem brigar ainda. Exato, vamos brigar agora, o Lúcio tentou ali a sentença, acaba não encaixando, gastou flash defensivo, foi para cima, o Robô, junto com o Shreep, vão tentar a eliminação, no Nuguri pelo menos, ele acaba garantindo a eliminação, mas o Renekton está segurando demais, o Nuguri garantiu a eliminação agora no Lúcio, Double Kill nas mãos do nuclear, o time do Goku acaba não sendo tão eficiente, o Showmaker ainda vai voltar para a luta, pode garantir mais a base, são quatro jogadores ainda vivos da equipe coreana, o Robô tenta ser o mais rápido possível, on topa a mão na partida do Showmaker, eles vão tentar pelo menos neutralizar o Kenyon, mas não vão conseguir, e pelo contrário, sofre um Ace, o Kenyon na verdade, batou eles. É, foram para a Teamfight no final, o Kenyon estava perseguindo, e eles tentaram virar, mas aqui o lance, a Teamfight foi muito dividida, eles chegaram na resposta, o Lúcio tentou a iniciação, não acertou, ficaram muito tempo no Nuguri, consegue a eliminação, mas o BRDT para para ultar, do outro lado, o Nuguri falou ok, é minha hora, ele e o Barry vão para cima da Kenyon, não conseguem mais brigar, tinha ainda um pouco do kite aqui do Goku, do fio dele, para segurar com o teammate de todo mundo, mas no momento que eles viram a tensão, para a troca para o 2v2 que estava rolando de um lado, eles perdem o 3v3 que estava rolando do outro, tinha que ter continuado no 3v3, continuar naquela distância, naquela troca com seus adversários, não ter deixado a Kaisa conseguir um combo de graça. O Dano da última luta, e olha só quem mais causou Dano, justamente o Robô, porque ele estava naquele confronto branco, contra o Shoemaker e também o Kenyon, mas ainda assim, superioridade, claro, da equipe coreana, agora, claro, jogo encaminhado, 10 mil de ouro de vantagem, mais o Barão, é basicamente agora, eles buscarem a finalização da partida. O Shoemaker, já foi criado para essa partida, foi criado desde o primeiro minuto, desde o primeiro nível, e está fazendo valer toda a tensão que ele teve no jogo. Conseguiu utilizar bem seus recursos, distribuiu para o objetivo, para o time, conseguiu aparecer muito bem, e agora eles estão capitalizando em cima disso. Barão já foi levado, lembrando que o powerplay médio da Dano é por volta de 4 mil, e o 5 mil de ouro, estão na média ainda. Perfeito, perfeito, vamos ver aí como é que vai ser esse Barão para eles, se eles até conseguem abrir a base do Flamengo, vai que, realmente é difícil segurar toda a pressão por conta do Barão que eles já têm, fora, claro, os recursos, e o poder, neste momento. Lembrando, o Flamengo volta a jogar por volta do meio-dia contra a Royal, contra a equipe turca, a equipe turca perdeu para a Dano é por volta, então meio que o Flamengo e o Royal vão ali para a disputa, neste momento da segunda colocação do grupo, e o Flamengo vencer, terminaram de ir 1-1, e aí a Royal 0-2. E a expectativa, aqui é um grupo realmente que quando aconteceu o sorteio, todo mundo olhou, ok, uma disputa de segundo lugar, o primeiro já sabemos. Tem um time muito à frente, difícil de vencer, então vamos ver a disputa de segundo que vai ser o mais interessante, não é só hoje, tem sábado também. Perfeito, e olha só, lá no topo, vamos ver, o Goku tenta sair, vamos fechar agora o Showmaker, vão tentar garantir a eliminação, enquanto perde o inimidor, enquanto isso tenta sair, mas olha o tempo que ele aguenta, cai na sequência o BCT, enquanto isso, o Flamengo tenta voltar para a base, recuperar seu HP, mas vai caindo também a rota superior, é muito dano sendo causado, no caso do Renekton, muita resistência, vão cair os três inibidores, e provavelmente a Dawon vai tentar a vitória. Lúcio está eliminado. Explodindo o Lúcio, e agora sim a Dawon vai tentar o GG. Agora para acabar com o jogo, não tem muito mais como segurar, a Toboco é direto para o Nexus. É isso mesmo, é só focar nas toas do Nexus, ainda tenta uma eliminação do Barry, ele ainda consegue tentar sair, acaba sendo eliminado pelo Shunith, que cai na sequência, tenta ainda que mais abates, a equipe coreana, vai focar no Robô e também o Goku, o nuclear fica por aqui, 7 barra 0 nuclear, ele ainda tenta mais eliminações, o teammate do Ryze, vão tentar pelo menos mais abates, acabaram eliminando mais uma vez o Robô, o Goku ainda tenta sair com vida, vão partir para mais um Ace agora, finalmente garantido, teve outro abate em cima, Ace agora, e a Dawon vence a partida. E que bela vitória da Dawon, mais um jogo tranquilo para eles hoje, mais um jogo bem controlado, o Flamengo lutou, mas no fim não foi suficiente. O problema é realmente aquele level 1, atrapalhou demais o jogo do Flamengo, é claro, questionável, até uma discussão para o depois do Nexus de hoje, mas enfim, um jogo onde a Dawon mostrou a sua superioridade, jogou o que a gente já esperava, enquanto que o Flamengo tentou apresentar um bom jogo, até segurou, antes daquela luta, próxima ali da rota do meio, mas aí, a partida ali só desandou. É, tem que dar uma olhada naquele lance inicial, que tinha aquela sentinela que eles tinham colocado, se ela saiu na hora, e qual foi a rota que acabou fazendo o Kenyon, para conseguir fazer o buff, que o Robô não sabia que ele estava lá, porque ele viu a invasão, a invasão ele viu, sabia que eles entraram ali para colocar uma visão, colocar uma sentinela, e viu algumas pessoas saindo. É, tem que rever realmente esse momento, eu acho que na verdade, o Melon falou bem no começo do dia, a gente tinha que cobrar postura nesse jogo, e acho que a postura foi das melhores, foi um jogo bem feito, jogaram para cima, não achei que nenhum jogador do Flamengo jogou abaixo, estavam todos jogando muito bem, mecanicamente, responderam bem, reagiram bem, o draft foi bom, é só que realmente a Dawon é um time muito forte. Muito forte, então vamos aproveitar agora e ir para os melhores momentos da partida. Assim como a Royal fez um bom jogo hoje mais cedo contra a Dawon, o Flamengo também fez uma excelente partida, o que eu fiquei impressionado nos dois jogos, é que assim, a Dawon vai jogando meio que de igual para igual, até um certo momento, aí depois, eles simplesmente disparam. É um jogo coreano. Olha, eu acho que na verdade, o Flamengo teve um jogo bem mais parelho, do que a Royal contra a Dawon, eu senti que em alguns momentos, a gente teve chance realmente de virar a partida, uma vez que a gente virasse, eles não tinham muitas maneiras de conseguir voltar para o jogo, aquela luta na rota inferior, se o showmaker morre, coloca o robô muito mais no jogo, algumas questões mecânicas, alguns skillshots, essa luta que a gente está vendo agora, talvez se esse solar já pega, já morre mais rápido no Guri, a luta poderia ter sido outra, então são algumas coisinhas bem pequenas, que fizeram o Flamengo perder, luta a luta, jogada a jogada, claro, o começo do jogo teve muita importância, essa eliminação também, que o nuclear consegue acertar, esse W no finalzinho, para conseguir matar o Shrimp, mas claro, o jogo, ele praticamente foi definido, na luta que o Flamengo tenta, invadir ali no bônus vermelho, mas também teve a jogada que eles foram, morreu o Goku, e morreu também o Shrimp, uma jogada um pouquinho antes, que eles acabam numa jogada bem parecida, morrem os dois, então tiveram algumas pequenas coisinhas, que acabaram sendo muito bem cobradas, pelo time da Dawn, e é nisso que eu falei, é um time muito bom, eles souberam ver, a primeira vantagem que eles tiveram, na rota superior, pressionar muito, o jogo inteiro, de uma maneira extrema, a rota superior, conseguir muita vantagem em cima do robô, e continuar com essa vantagem. O jogo como um todo, da Dawn Dawn, foi bem executado, tinha um foco muito claro, que era o foco no Showmaker, vamos deixar esse Renekton gigante, e a gente vai jogar em volta dele, conseguiram fazer isso, em grande parte, mas também foi bem legal, de ver como o Flamengo se adaptou, vendo que olha, o top deu errado, o que a gente faz? Então, ganha vantagem na rota inferior, ganharam naturalmente, ganharam com presença, e o Goku e o Shrimp, se tavam falando dessa energia, já dava pra ficar mais de olho, eu achei bem melhor nesse jogo, jogaram bem juntos, o Goku tá bem mais ativo, eu senti um Goku confiante, mesmo contra um adversário tão gigante. É, eu acho que tudo isso, o Flamengo cobrava, o Flamengo não deixava só perder, vamos perder, não, tinha uma cobrança em cima das jogadas. É, como a gente falou, uma questão de postura, estavam aqui pra jogar, mais uma vez, achei que o draft foi bom, foi inteligente, tinham escolhas boas, acabou que o Atrox saiu muito atrás do começo, mas nas últimas lutas, já tava vendo o robô voltando bastante pra partida, ele tava conseguindo chegar no jogo, a desvantagem que ele teve de 30 de farm, perdurou o jogo inteiro, então ele tava conseguindo se manter. Outra coisa que pesou bastante pra gente foram os dragões e as torres. A gente não conseguia levar a torre, a gente não conseguia manter o ouro próximo, teve aquela jogada na rota inferior que o Adão leva as duas torres, enquanto o Flamengo fica pela rota superior, cobra um azul, mas não consegue nem levar uma torre, então algumas pequenas questões de decisão, de execução, que ficaram um pouquinho atrás, e vantagem a vantagem, o Adão foi conseguindo finalizar o jogo. Nada que não dê pra ajustar até a hora do jogo da Royal, né? Olha, pra mim, se jogar assim contra a equipe da Royal, a gente ganha. É, acho que não é questão realmente de ajustar, é fazer esse jogo, talvez um pouco mais intenso do crossmap, de você responder melhor, que você ganha. Perfeito. E GSTB, quem foi o destaque dessa partida? Olha, eu tô com mais um jogo complicado, né? Porque tiveram dois caras, dois grandes nomes, mas pra mim, quem deu as condições do jogo acontecer dessa forma foi o Canyon. O Showmaker, ele teve grande participação de continuar levando do mid pro late game, de continuar mantendo a vantagem na mão dele, mas as primeiras movimentações do Canyon foram que fizeram toda a diferença na partida. O Flamengo nunca conseguiu voltar atrás do que eles tiveram de desvantagem pelo começo do Canyon, e por mais que o Renekton fosse um problema, era sempre ele junto com essa Thalia e não dava pra peitar a Thalia também. Perfeito. Então, muito obrigado, GSTB, muito obrigado, Skit. A gente volta lá pra Berlim com o Doss. Lembrando do Doss, ainda é só o primeiro jogo, a gente vai enfrentar a Royal hoje, então tem muito show ainda pela frente para o Flamengo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.